Como reconhecimento do excelente trabalho que a WEBA e toda a equipe têm desenvolvido ao longo desses últimos anos, e principalmente no ano de 2020, junto dos seus clientes, na divulgação do Data Center. Portanto, tenho um enorme prazer em entregar-lhe este prémio e desejar que em 2021 possamos de novo estar aqui. Olá a todos, meu nome é José Bruno Oliveira, sócio da empresa WEBA, uma empresa sediada no meio do Atlântico, que se dedica à implementação de soluções de software de gestão e micro data centers. A parceria Fujitsu surgiu em 2011, com a necessidade de fortalecermos na área dos equipamentos, em data centers, e desde então tem sido um parceiro bastante forte no nosso portfólio, e uma grande ajuda que a equipa nos tem dado de ano para ano. Queremos agradecer à Fujitsu o prémio do Data Center 2020. Para nós foi uma honra receber este prémio e fruta do trabalho que tivemos no ano 2020.